Música Aquela manhã, quando o sol raiou, a porta nascer futuras se abriu, o mestre aos discípulos e apresurou, o poder e o corpo destruiu. Aleluia, ressuscitou, Cristo ressuscitou, e o Espírito onde está. Aleluia, ressuscitou, Cristo ressuscitou, e o Espírito onde está. Amém. Música Música Aleluia, aleluia. Então vamos ter duas palavras de glória.